Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ou virar dos olhos seus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer E o céu perder o azul Entre o mar e o entardecer Alga marinha vá na mares E a buscar ali Um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate e fica a pé A sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando mansinho Sedinho, sedinho, sedinho Corre, vá dizer pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando mansinho Sedinho, sedinho, sedinho Corre, vá dizer pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azul